Fala galera, começando mais um Adrogamers Vou até ligar o Playstation 2 aqui Que hoje tem tudo a ver com esse cara aí, gente Vocês lembram do MX4S aí, ô? Quero botar o cartão SD dentro do Memory Card? Pois é, parece que eu concluí aí, galera Passei um tempo testando, esperando as paradas chegar Na verdade só tá faltando as carcaças agora pra comercializar com a galera aí Tá até hoje parado na receita, tô esperando chegar um monte aí das carcassinhas Então galera, vocês lembram, né? O primeiro protótipo foi esse aqui Que eu fiz com fio, né? Que é coisa horrorosa Que fio não vale a pena, gente, né? Que com o transporte, mexe aqui, cai no chão O fio vai soltar a solda, vai arrebentar tudo Aí eu fiz assim, de maneira bem bruta, né, cara? Isso aqui que foi a 2.0 Numa plaquinha aí, feita em casa Eu fiz essa plaquinha Fiz o desenho com caneta Botei no ácido Fiz aquela parada toda, né? E agora eu tô com as plaquinhas concluídas aqui Eu vou mostrar pra vocês Vamos nessa! Mas depois da abertura Vamos nessa! Vamos nessa! Vamos nessa! Essa aqui são as plaquinhas Se a câmera não focar Porque eu não tô vendo Se a câmera não focar Depois eu coloco aí na tela, beleza? Ó, escrito Madro Gamers Olha aí, gente! Que legal! Essas aqui são as plaquinhas Você pode destacar, ó Elas vêm grudadinhas Mas eu já... Elas vêm grudadinhas Você pode separar Olha que legal! Olha que bacana! Mandei fazer um monte! De forma industrial, gente! Feita de forma industrial Olha como é que fica Bem bonito! Olha, gente! Sem nenhum fio Sem nada Aí passando o jumper atrás Né? Eu tava com um problema sério, gente! Pra encontrar O slot de cartão SD Então eu resolvi Soldar o adaptador direto mesmo Que é isso que vai ser comercializado inicialmente Pro preço não ficar muito caro também Porque as placas já foram uma fortuna Foram feitas aqui no Brasil Não fiz na China Porque senão ele não tava aí Não tinha chego até hoje, né? Foi feita no Brasil Então foi um pouquinho carinho, né? Mas vai ser um preço honesto pra cada um Eu tô vendo qual o preço que vai sair Olha o resistor pequenininho aqui Bonitinho Olha que legal, gente! Aí vai colado aqui E soldada essa parte aqui Olha só Vai soldado O cartão SD Vai soldado ali, né? Que é um adaptador de cartão SD Então, gente! Então eu vou comercializar Aí em breve Daqui uns dias Elas sim Só a plaquinha pura E quando liberarem aí Se ficar um preço legal Os testes que eu vou ver também Das carcaças, né? Vou ver se as carcaças São um material legal Estão presos lá na receita, cara Não sei como é que vai ficar E... Olha aí, gente! Essa aqui é uma de Playstation 1 Que eu cortei Olha aí Pra fazer esse esquema E coube certinho Vou mostrar pra vocês aí Serve tanto na de Playstation 1 Como de Playstation 2 Cadê a... Olha aqui, gente! Que eu já fiz aquele cortezinho Tá idêntico O tamanho de uma original, tá? E olha aí, ó Sem fio Sem porcaria, né? Que vai quebrar por aí E outra coisa que eu tô estudando aí Como é que eu vou enviar pra vocês Carta registrada aqui Em Santa Catarina Não funciona mais, né? Então eu tô estudando aí Uma forma de enviar Em... Em caixinha de papelão pequena E tal Mas o correio tá enfiando a faca, cara E aquelas caixinhas tão carinhas Eu não quero repassar muito pra galera Pra ficar barato Pra todo mundo, né, cara? Então eu tô viabilizando isso Eu quero ver Semana que vem Já tô vendendo pra vocês aí Bem barato Então, galera Eu vou mostrar pra vocês É que tá 100% funcional Olha aí Vou desligar Olha aí Vou começar com o APL aí, ó É só iniciar aqui segurando Tá no Memory Card O APL, né? No primeiro Memory Card Memory Card 1 Que é o Memory Card comum De Playstation 2, né? Olha, eu treino no APL Vou alterar aqui as configurações Pro MX4S I.O. Isso eu já ensino a fazer em outros vídeos, tá? Galera, quero agradecer os membros, hein? Obrigado, hein, membros Vou botar vocês na tela aí Olha aí Membros, muito obrigado, tá? Valeu mesmo Torne-se um membro e concorra Ao Giba Boy Call Quando chegar a 50 membros Valeu, galera? Olha aí, raça É só ligar o MS For essa I.O. aqui Pronto aí, ó Não vai aparecer nada Obviamente que não tá encaixado Olha aí, gente Essa é a parada Só fazer um cortezinho aqui no Memory Card Né? Quem não comprar já com a... Isso é pra quem não vai comprar com a carcaça, né? Olha aí, ó Encaixa direitinho aqui É perfeito Ficou muito bacana Olha, gente Fica assim Com um pedacinho pra fora Tem que ter um pedaço pra fora Pra pessoa poder ter o... O puxa e coloca aqui Vou aparafusar Olha, gente Bem encaixado Bacana Olha aí Vou encaixá-la aqui, ó Olha aí, gente Viram só Ó, vou tirar Olha Beleza? Perfeito Olha aí Lendo rápido Resolvi não pôr LED, tá? Porque eu acho muita frescura E encarecer E ficar com aquela luz ali incomodando Só tenho que lembrar, rapaziada Por enquanto Não tem o APL Ou nenhum outro sistema Que você consiga salvar os jogos no memory card Então você vai ficar sem o save game Beleza? Já testei vários tipos de console E tá pegando em todos os tipos Acho que eu tenho todos os modelos Depois eu vou dar uma verificada essa semana Que é outra coisa que eu quero ver Todos os cartões vão sair daqui Testados Beleza? Não vou vender Mercado Livre Não vou vender no Shopee Pra não ter nenhum engraçadinho Me enviando nada de volta Pedaço de papelão Tem um canal aqui de 20 mil inscritos, né, cara? Quem não confiar, só lamento Pegue pessoalmente Ou Vê a correia Eu vou vender de 10 em 10 De 15 em 15 Pra poder Gerenciar isso legal E no próximo vídeo Na semana que vem, acredito Eu vou colocar um e-mail Pra vocês aí Só pro... Sei lá É... Cartão em... Emex for SAO Madrigamers Alguma coisa O pessoal vai mandar um e-mail Com os dados Com tudo Comprovante do Pix Ali, né De quantos... De quantos adquiriu E o CEP direitinho Pra eu calcular Enviar pra pessoa ali A gente se comunicar E eu vou vender pra galera aí Beleza? Mas nada de Mercado Livre Nada De Shopee Demoram a pagar Tem uma galera que demora Dizer que recebeu E galera Eu investi uma grana aqui E... Não tô fazendo isso pra enriquecer Vou botar no máximo Dois... Dois... Cinco reais Mais ou menos Em cima de cada plaquinha Não são muitas não Mas olha aqui, ó Isso aqui custou dinheiro Então eu não posso ficar Com esse dinheiro trancado Tem várias aqui Tem cinco Em cada pacotinho Dessa aqui E eu não posso ficar Com esse dinheiro empacado De jeito nenhum Sabe como é que é, né Aí vai... Putz... É complicado Eu sei que a maioria Vai levar a sério Mas vai ter uns ali Que vai botar cartão SD vagabundo Não vai pegar E vai dizer que é culpa Na plaquinha Então ela já vai Bonitinha, hein Ela vai envolta Com dois papelão Tipo isso aqui, né Imagina que ela fique Aqui dentro Assim, né Dobrado o papelão Ou seja Não tem como isso aqui Quebrar, bater Vem que o Correio Joga futebol Então é por isso Que eu já tô bolando Pra ir tudo certinho Com plástico bolha Com tudo tranquilo Pra não ter nenhum problema Que todas elas Vão sair daqui testadas Beleza? Então já Pra tirar a dúvida De todo mundo aí Que a galera vai perguntar Quanto é que vai ser e tal Ainda não sei o valor Porque eu tô dependendo Se você tá achado Pela receita ou não Das cases E o valor Sem a case Também ainda não posso dar Porque eu tô vendo aí Eu tô vendo Se eu consigo comprar Uns 100 ou 50 Pacotes de uma vez De papelão Que é pra poder ter Embalagem Pra enviar isso Pelo correio Que o correio Que o correio tá Uma frescura Agora Aí a mulher falou lá Do correio Que eu tenho que ter O cartão Eu tenho que ter ali Mais ou menos O tamanho da etiqueta Livre Fora o endereço Da pessoa Então eu já não vou poder Enviar muito pequeno Cara O correio Tá um inferno Eu tô ficando com raiva Desse correio Cara Ali a gente receber Não receber direito As paradas Até pagando Eu vou enviar 100 pacotes Desse troço Nem você pagando O correio brasileiro Cara Parece que não quer trabalhar Nem você pagando É um inferno Inferno E aí ó Demorando Já podia estar na rua Gerando dinheiro Gerando felicidade Pra todo mundo Galera comprando Um cartão SD Dinheiro girando E o correio O correio sendo pago Entendeu É por isso que Esse correio Não gera dinheiro Entendeu E aí brinca E os atendentes Cara A escola rindo ainda Vem te falar Pô cara Tu vai enviar 100 Dessa parada aí Pô Voltinha a enviar Isso aí Em Um envio legal Numa parada Pô cara É tudo Na má vontade Sabe Até pra dizer Onde vende as coisas Pra dizer o que aceita Fica um olhando Pra cara do outro Eu fui perguntar Pô galera Qual o tamanho mínimo Eles não sabem Nenhum tamanho mínimo Do pacote Ah Tem que caber Etiqueta Qual o tamanho De etiqueta Aí tiveram que lá Medir a etiqueta Aí não pode botar Muito pequeno O nome do remetente O nome pra onde Você vai enviar Cara É uma dor de cabeça Bicho Que é É bizarro Vou botar só um joguinho Aqui ó Pra vocês verem Como é funcional Valeu Olha aí gente É 100% funcional Não vai ter trava Não vai ter trava Mais de cutscene Não vai ter trava É só você botar Um cartão decente Não botar cartão Vagabundo Não botar aquele cartão Bem podraço Sandisk da vida Esse aqui Tá com aquele cartão Kingston É aquele Cara e evita Aqueles cartões Que são todos pretos Pega o coloridinho Ou aquele que tem Uma marquinha Scandisk Que eu não testei ainda E ainda tô fazendo Esse teste Que eu vou botar Um vídeo Certinho Com o tutorial O local Pra baixar O OPL Legal Que vai rodar bem Outra dica bacana Gente Baixar um pouco aqui Outra dica bacana É pra quem quer montar Olha aí galera Como roda legal Sem trava Sei que vai ter Um monte de maluco Aí falando Ah mas o meu Não trava já Porque o meu No meu pendrive Não trava Gente Alguns pendrive Não travam Porque você tá usando Imagem de baixa resolução Já falei isso Em outros vídeos Pessoal insiste em falar Aqueles que foram Traduzidos pra BR Baixaram As cutscenes A qualidade Você pode ver Que a qualidade Da cutscene É terrível Naqueles que tá Dublado em português Embaixo Dublado não Desculpa Legendado Aquele que tem A legenda Em português Embaixo Aquilo ali Tá terrível A imagem É por isso Que ele roda Sem travar Nessas imagens Aí de 8 gigas Do God of War Ele trava mesmo Tá Então vamos É isso aí galera Eu acho que Com os dias aí Eu vou falando Pra vocês aí O que que vai rolar Valeu Vocês podem ver A roda linda Rodando direto E Muito maneiro Inicialmente Eu vou vender Só as plaquinhas Algumas Depois eu vou vender Com os cases Com os cases Que eu comprei Pra ficar bonitinho E tal Então vocês Entendam aí Eu não vender Pelo Mercado Livre Não vender Pelo Shopee Eu tenho que voltar Esse dinheiro pra mim Tá vibrando aqui Eu tenho que voltar Esse dinheiro pra mim Gente Que já tá empacado Já aí Uns dois meses Quanto tempo eu venho Falando dessa história Mas aí é receita É troço da China É mandar fazer É mandar fazer a placa É perrengue Gente Valeu galera Beijo no Gordo Em breve vai ter Pra venda Pra galera Olha aqui Que coisa mais linda Câmbio